E aí, irmãozinhos do canal, beleza? É o Gomes Jurrasse aqui falando com vocês, tudo bem? Espero que todos vocês aí estejam bem, com saúde, e vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês aqui, e a gente vai estar fazendo junto aqui, uma réplica. Você tem um molde e quer ter dois, então eu vou explicar pra vocês aqui, pra vocês não ter que ficar fazendo aquele procedimento, colocar argila, tal, tudo aquilo lá. Então, eu vou explicar pra vocês aqui, você já tem o molde pronto, aí você quer ter dois dele. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô com o molde aqui, esse molde aqui é dessa peça aqui, ó. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse molde e vamos colocar ele de volta na capa. Vai fazer todo aquele procedimento de fundição, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês aqui passo a passo, aí vocês vão ficar olhando direitinho, aprendendo, porque eu não vou cortar esse vídeo, esse vídeo vai ser lento. Eu já vou avisar que é um vídeo lento. Ele não é rápido, que é pra você aprender mesmo a replicar seus moldes em cima de um só, tá? Então, fique atento aí que vai ter vários módulos aí, né? E eu fico contente aí de vocês estarem aqui no canal, no nosso canal, né? Nessa nova leva de vídeos aí que a gente tá proporcionando aí pra vocês. Tem muita coisa vindo aí, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe tudo aí o que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu tô fechando o molde, né? Tá vendo que eu tô colocando plástico, eu não tô colocando plástico passando do tamanho do molde. Eu vou deixar ele pra dentro, ó, até a borda. Normalmente, quando a gente vai fundir, a gente deixa o plástico bem pra fora aqui, né? Da borda. Hoje a gente vai deixar ele pra dentro, ali, ó. Tá vendo? Gente! Tá, isso pra não vazar gesso na outra capa. Então, a gente vai fazer todo aquele procedimento que vocês já conhecem aí. Quem não conhece, entra dentro do canal que vai ver aí como que funciona a fundição das imagens. Então, a gente vai fechar aqui, vai fazer a fundição e vocês vão acompanhar direitinho aí. Bom, certifique-se que o molde está bem fechado. Pra não ter aquele problema que eu já falei várias vezes aí pra vocês. Na hora que você colocar a borracha e você deixar frouxo. E na hora que você jogar o gesso aí dentro, o gesso pode até abrir o molde, né? Então, certifique-se de que ele está bem fechado. E você vai fazer uma fundição aí tranquila. Bom, eu estou aqui com aquele velho detergente misturado com água, né? Que a gente vai jogar dentro desse molde e vai voltar ele pro recipiente e deixar o molde aí de boca pra baixo, em cima de um tecido aí, pra que fique escorrendo enquanto eu vou bater o gesso. E aquele procedimento todo que você viu aí dentro do canal que eu ensino passo a passo, bem lento, pra que vocês aprendam, né? Pra quem está chegando agora no canal, eu estou ensinando aqui passo a passo de como a gente vai conseguir replicar esse molde aí, ó. Sem ter que voltar aquele princípio de colocar argila e tal. Encapar todo o modelo, fazer a capa, outra capa. A capa nós vamos fazer aqui sim, mas não com aquele procedimento desde o início, que é o barro, né? Que é o princípio de tudo lá pra você dar espessura no silicone. Então, pra quem está chegando agora, eu vou ensinar você a replicar seus moldes de silicone, de borracha de silicone, pra que você possa ter vários moldes aí pra poder trabalhar aí. Aí você pega o molde, o molde que você já tem pronto, certo? Que já tem a borracha de silicone, já tem tudo certinho, que você está trabalhando com ele. Aí você fala assim, poxa, meu, entrou um pedido de 100 pés, mas eu só tenho molde, cara. Então, aí, pra você fazer um, dois, três moldes, você tem que fazer esse procedimento aqui. Não tem como pular esse início que eu estou mostrando aqui pra vocês. Por quê? Porque isso aqui tem um aceite aqui bacana aqui, ó. Essa fundição, ela é o começo de tudo. É a fundição onde você não vai tirar, não vai desmoldar a peça de dentro, entendeu? E você vai começar a replicar o molde a partir disso. Então, é muito importante aí que vocês fiquem de olho aí pra aprender, né? Agora, aqui, é aquele procedimento que eu sempre ensino dentro do canal, como você fazer um gesso reforçado, que é colocar aquele arame, um arame que não enferruja dentro da imagem, né? Que está sendo fundida pra que ela não quebre, né? Você não quer que seu modelo quebre a hora que você estiver fazendo seu molde de silicone. Então, esse aqui, eu estou cortando um arame, é um arame que não enferruja. E eu vou estar depois, na hora que eu estiver enchendo o molde de silicone, de gesso, na hora que eu estiver enchendo o molde de gesso, esse aí que a gente está fazendo agora, que a gente vai replicar o molde, que a gente vai replicar o molde de borracha de silicone. Então, eu vou jogar lá dentro esse arame, dentro do molde, na hora que o gesso estiver lá, pra dar um reforço no nosso modelo. Sempre que você for fazer esse procedimento com o arame, você dá uma entortadinha na cabeça das duas pontas do arame, né? Deixa ele aí do jeito aí que eu estou mostrando pra vocês, dobradinha. Por quê? Porque quando você jogar lá dentro, ele não tem problema de cortar seu silicone, entendeu? Então, ele vai ficar aí entortadinho direitinho, você pode jogar ele lá dentro, que ele vai assentar lá no silicone e não vai danificar seu silicone, não vai cortar, né? É isso aí. Esse arame aí, você deixa ele um pouco menor que a imagem que você vai fundir, entendeu? Não deixa ele do mesmo tamanho, depois vai complicar pra você. Deixa sempre uns dois centímetros a menos que o tamanho da sua imagem. Sempre falo nos vídeos, né? Pra vocês aí, uma setezinha aí, sempre quando você for agitar teu gesso, você procura sempre agitar num lado só, num sentido só, entendeu? Num sentido só. Se você começar com anti-horário, vai no anti-horário direto. Se você começar no sentido horário, vai no sentido horário, tá? Por quê? Porque isso daí evita fazer bolha no gesso, né? Porque se você ficar batendo de um lado, depois vai e bate do outro, vai e bate do outro, aí fica fazendo esse rodízio aí, você só vai causar mais bolha aí, tá? E é o que a gente menos quer que saia a imagem com bolha. Você vai jogar o gesso dentro do seu molde, né? Sem encher ele, deixa nos dois dedos sem encher. E vai voltar ele pro recipiente novamente, né? É o procedimento que você vê aí dentro do canal, como fundir imagens de gesso. Então, você que tá aprendendo agora, quer aprender também a fazer todo esse procedimento, aí é só entrar dentro do canal. O canal tem tudo, te ensinando tudo, tudo passo a passo. Lá dentro tem todos os vídeos que você precisa pra iniciar o seu negócio no ramo do gesso, né? Trabalhar com arte sacra, imagens, qualquer tipo de imagens, né? Porque a partir do momento que você aprende a fazer o molde de silicone, você pode fazer em qualquer tipo de imagem. Então, lá dentro do canal eu ensino passo a passo todo esse processo aí pra vocês. Bom, é que você vai sempre tá com os braços em movimento aí, porque você não vai precisar tá indo pra academia, né? Você mesmo vai tá fazendo os seus exercícios aí diários aí na fundição das imagens. Mas é legal, é bacana. Então, tudo isso aí, ó. Tá vendo a base desse molde? Quando você vai fazer as capas, ela tem que tá com gesso bem forte. Se você fizer um gesso podre, gesso podre é quando você coloca muita água e menos gesso. Aí a capa vai arredondar tudo embaixo. Ela tem que ficar uma capa firme. Porque essa chacoalhada que você dá, semoe tudo a parte de baixo. Então, é... Você tem que fazer as capas com gesso forte. Por isso que a gente põe estopa neles. Você viu aí agora eu introduzindo o arame aí dentro, né? Você coloca o arame quando você tiver enchido, quase que enchido o seu molde. Então, ali eu já tô achando a posição que ele vai ficar, né? Ele já foi assentado até a parte do pescoço lá embaixo da imagem. E ele ficou com a pontinha um pouco abaixo da base. Então, esse aí é o reforço que eu falo pra vocês. Também tem vídeo dentro do canal que eu tô ensinando direitinho aí como você fazer reforço em pescoço de imagens, né? E... E etc. Essa parte é importante também, é você deixar a base, né? Essa raspagem que eu tô fazendo aí, eu tô deixando ela bem plana. Bem plana mesmo. Por quê? Porque essa aí vai ser a sustentação da base que a gente vai começar a fazer as capas, né? Então, esse modelo tem que tá bem assentadinho na parte da base que a gente vai fazer aí futuramente. Preciso nem falar que o gesso suja muito, então, o essencial é você deixar o seu local sempre limpo, né? Pra não te desanimar, porque o local limpo, ele vai trazer energias boas aí pra você. E... Certifique-se que não tem nenhuma sujeira grudada na parede do gesso, né? Na borda do silicone, porque esse local aí vai precisar tá bem limpo, né? Porque agora a gente vai iniciar a marcação dos pinos pra gente cortar com estilete. A gente vai cortar em cada capa, né? É... Dois do um lado e três do outro lado. Essa é a marcação em baixo relevo, é feito com estilete, né? Pra você depois vir fazer a base, né? Por cima dele. Aqui eu tô fazendo a marcação com lápis, né? Primeiro marca com lápis, depois você vem... Ó, tá vendo? Eu já marquei aqui já com lápis, onde que eu vou vincar com o corte do estilete. Pra você se identificar melhor, então, é... De um lado de uma capa você faz duas marcação e do outro lado da capa você faz três marcação. Aí você não vai se perder na hora que você for encaixar as capas, né? E aí Essa é aquela parte que eu peço pra vocês aí gentilmente deixar seu like aí no vídeo aí porque o like é que ajuda o canal, né? Ajuda o vídeo e você fazendo esse procedimento aí vai ajudar muito aí o nosso canal. Bom, tá aí os vincos. Outros aí que eu mostrei pra vocês, ó, tá vendo? Um vinco aí, outro aí, tá? Em baixo relevo. Não vai fazer ele muito pequenininho, nem muito grande demais. Ele é só pra marcação de encaixe. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E agora mais Rebaixo de encaixe Do outro lado são três de um lado E dois do outro Bom, agora a gente vai fazer o encaixe Na parte da base da imagem Que já está Começando a endurecer Então você vai pegar ali o fundo Da serrinha, aquela parte arredondada E você vai pressionar ela E circunferenciando ela Para que Você faça os Pino embaixo relevo Então aqui eu estou marcando com lápis Para o local Onde que eu vou fazer a cavidade E agora em cima Dessas marcações eu vou fazer Com aquela parte da serrinha Eu vou afundando Circulando Circulando E vou formando ali Os pinos em baixo relevo Que são os encaixes Onde que você vai Futuramente fazer a base E a base vai copiar O gesso vai copiar Esses encaixes aí E aí Feito os encaixes Faz uma marcação de identificação Que nem eu vi Você viu aí Eu fazendo esse córregozinho aí Então aí não tem como errar Vai ser em cima desse córregozinho aí Que você viu Eu vou chamar de córrego Essa marcação aí Parecendo uma boca Que eu fiz em baixo relevo Também vai ajudar você A não ter que ficar Rodando o modelo em cima da peça Sem saber qual pino que é Com qual pino Qual pino que é Com qual relevo Rebaixo relevo Você vai encaixar a peça Então essa marcação aí É de identificação principal Tem os pinos em baixo relevo E agora você tem Aquele córregozinho ali Aquele baixo relevo Em forma de boca Que vai ajudar A te identificar melhor Bom, tudo certo agora Agora vem essa parte né A parte que a gente vai fazer o seguinte Eu tô aqui com a vaselina Graxa O graxa O óleo de máquina E a gente vai fazer essa misturinha Que a gente costuma fazer aí dentro do canal A gente vai pôr um pouquinho Misturar um com o outro Deixar ele bem homogêneo E aplicar onde nós fizemos aí Esses rebaixo aí Tanto na capa Quanto no fundo do modelo Então a gente vai passar bem passado Esse desmoldante aí né Vamos passar bem passado aí Uma de mão Depois certifique-se Que tá bem passado Repasse novamente Porque aí vai sentar o gesso E a gente não quer Que o gesso Grude aí E não solte mais Então a intenção Do desmoldante É que Você vai conseguir Desmoldar depois E Você Deixando locais Sem passar Essa mistura O pedaço do gesso Vai ficar grudado aí Então presta muito bem A atenção nisso aí Que você tá fazendo Se você pensar Falar Poxa Eu acho que Será que eu passei bem passado Vai lá E repassa de novo Tá Esse desmoldante aí É importante aí Pra que O gesso Não grude Não grude Nem na capa Não vai grudar na capa E nem no modelo Que tá aí dentro Que tá com esses supinos aí Que esses pinos aí né É Em baixo relevo Bom agora Vocês vão pegar aí Uma borracha né Vai medir aí A circunferência Do seu molde Deixar um pouquinho A mais que A circunferência Do molde né E Vocês vão fazer o seguinte Vão pegar um pedaço De papelão Uma tira de papelão né De mais ou menos Uns Uns 7 centímetros aí De De largura né E o tamanho De comprimento Ele tem que circunferenciar Todo o seu molde Pra que você possa aí Ó Tá vendo Tem que circunferenciar Seu molde E Você vai pôr a borracha Amarrando E Deixar ele aí Fixo Deixo uns dois dedos De borda aí Mais ou menos Que dá mais ou menos Uns 4 centímetros Pelo menos do meu Uns 4 centímetros aí Então Você vai amarrar Né E Aí é onde que vai entrar o gesso Pra formatar A base da imagem Copiar tudo isso aí Que a gente fez né Esses pinos Que estão aí Embaixo relevo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto